O casal do tráfico, e são jovens, o homem de 22 anos apenas, com algumas passagens pela polícia e a mulher que ficou calada a todo momento não possui passagem pela polícia. Quando eles chegaram na BR-060, foram abordados pelos policiais rodoviários federais que perguntaram para o homem que estava no banco do passageiro. Aí o homem resolveu falar, estamos voltando da nossa lua de mel. Só que eles ficaram nervosos e, é claro, os policiais foram perguntando, eles foram ficando mais nervosos ainda e o homem acabou confessando que, na verdade, eles são de João Pessoa, na Paraíba, e estavam em Rondônia. Foram lá buscar essa droga avaliada em R$ 1,2 milhão e o casal receberia R$ 5 mil para levar a droga de volta para João Pessoa. Porém, o Pix deles não vai cair. Lembrando que essa droga, 9 quilos de pasta base de cocaína e meio quilo de cocaína. Repito, Fred, R$ 1,2 milhão, um prejuízo aí para o tráfico de drogas. Os dois foram autuados e vão responder pelo crime de tráfico de drogas. E logo depois, encaminhados aqui para a delegacia de Jataí. O carro usado para o transporte também foi apreendido, assim como toda droga, viu, Fred?